Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 10, 10 de janeiro, hoje é terça-feira e aqui estamos no nosso programa Cuidados para acalmar a alma e não tem nada melhor do que a palavra de Deus para acalmar o nosso coração e a nossa alma Então vamos nos colocar na presença de Deus em mais um dia Vamos nos colocar na presença de Deus, seja se você está assistindo de manhã, à tarde ou à noite O importante é você poder ter esta intimidade com este Deus que nos ama e quer todos os dias caminhar conosco Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém A graça de Deus esteja com você neste novo dia E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28 Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau Ele gritou, que queres de nós Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és Tu és o Santo de Deus Jesus o intimou Cala-te e sai dele Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte em toda a região da Galileia Palavra da salvação, glória a vós Senhor Nós estamos, ontem a palavra nos apresentava o batismo de Jesus E o padre falava, olha o batismo foi a porta de entrada, a abertura, a bênção para que Jesus iniciasse a sua vida pública E aqui a gente já vê a palavra mostrando esta vida pública de Jesus A vida pública de Jesus é esse momento onde Jesus já começa a ter voz Ele vai na sinagoga e ele começa a ensinar E todos ficavam admirados com o seu ensinamento Pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei Então Jesus ele tem um diferencial Você vê que quando fala ensinava como quem tem autoridade Aqui a palavra está diferenciando autoridade de autoritarismo Então o autoritarismo é você usar do teu poder A autoridade é o teu que você mesmo tem Você não precisa usar, você já é detentor Entende? Você já tem este poder E é muito interessante porque este modo de Jesus é muito bom Para que os pais possam ali também com seus filhos agir com autoridade E não agir com autoritarismo Não agir com autoritarismo Você é obrigado, tem que fazer sim Mas por quê? Porque eu sou teu pai, porque eu sou tua mãe e eu que mando aqui Não Quantos pais perdem a oportunidade de fazer ali pelo caminho certo Eles já são detentores da autoridade Não precisa ir para o autoritarismo Os mestres da lei iam para o autoritarismo É assim porque a palavra diz assim e tem que fazer Se não fizer está errado Jesus já ensina pela autoridade Apresentando este Deus verdadeiro E é muito importante E eu bato muito nessa tecla Algumas pessoas até às vezes já brincaram comigo Padre, tem tantas pessoas que ficam falando do diabo, do capeta, do demônio O senhor não fala Mas existe sim Não deixo de falar porque não existe, não Mas assim A igreja por muito tempo Ela pregou Uma pregação que até Tinha um pouco de autoritarismo e não autoridade A igreja por muito tempo Ela até usava da questão do medo O medo do inferno O medo do diabo O medo Então a pessoa Ela ia viver as coisas de Deus Pelo medo Ah, eu tenho que fazer Senão eu não vou para o céu Eu tenho que fazer Senão E sabe que a grande diferença é a gente poder Viver as coisas de Deus por princípio Por objetivo Eu não pratico o bem porque eu tenho medo De ir para o inferno Eu pratico o bem porque É o bem que eu quero fazer É o bem que Deus me ensina a fazer Então você percebe que deixa de ser algo que tenha medo Deixa de ser algo que tenha interesse Mas passa a ser princípio E o ponto A autoridade da palavra de Deus É uma autoridade Que gera em nós princípios Eu fujo do pecado Não porque É por causa do capeta Do demônio Por causa do Que os demônios estão em tudo Não Eu fujo do pecado porque Não é isso que eu quero para mim Eu quero estar Na presença de Deus Eu quero viver o que é correto Então Eu acho que aí a gente consegue enxergar um pouquinho Um pouquinho de tudo isso Então assim A palavra de Deus vem mostrar Esse Jesus que fala com Autoridade Não autoritarismo E todos ficavam admirados Com aquilo que ele dizia E você vê que quando Existe a autoridade O espírito maligno sai ali Que queres de nós Jesus Nazareno Vieste para nos destruir Eu sei quem tu és Tu és o santo de Deus O mal Que aparece Que fala O que é o bem E ali Ele Jesus Ele simplesmente Ele Intima Cala-te e sai dele Jesus não E eu acho muito bonito Que Jesus não faz espetáculo Jesus não é espetaculoso Ele Ele não faz O que as vezes a gente vê muito Aquela coisa Aquele espetáculo Não A palavra Jesus Ele Na verdade Ele até esconde Cala-te e sai dele Fica quietinho Que eu não quero falar Com a força do mal Eu quero falar Com a força do bem Né Então É Jesus Ele 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 vem também Para Para expulsar Esse mal Da nossa vida Ele vem expulsar E é interessante Porque Quando a gente olha Esse Esse Homem possuído Pelo espírito mal O que que dá para perceber Que o espírito mal Fica com medo E as vezes a gente tem medo Do agir de Deus Né O que que Vai acontecer na minha vida Se eu for me abrindo mais Para Deus Mas não tenha medo Jesus vai expulsar Tudo aquilo que for ruim De dentro de você Para que o melhor Possa aparecer Senhor nosso Deus Na manhã deste dia Ou na tarde Ou na noite Eu coloco a minha vida Nas tuas mãos Para que com a sua autoridade O Senhor possa sempre Me instruir Me ensinar Para que com a sua autoridade O Senhor possa sempre Me mostrar O mal que está sendo Né Que está vivendo em mim E expulsar Esse mal De dentro de mim Para que eu possa Sempre viver O princípio do amor Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém Abençoe Pai, Filho Abençoe Pai, Filho Amém A CIDADE NO BRASIL